Oi pessoal, aqui é o Chavinho e hoje eu vim contar pra vocês uma história muito triste Os meus amigos tudo foram embora e acabaram me abandonando em Acapulco Então se você quer que eu volte pra vila, você me ajuda deixando like e comentando Volta Chavinho Eu quero muito voltar pra casa, então agora tchau Eu não sei, mas de uma forma ou de outra eu acho que o Kiko estava certo Eu acho que eu vou ficar sozinho, preso em Acapulco Porque todo mundo foi embora A Chiquinha foi embora, o Inhoni foi embora, o papai do Inhoni foi embora A mamãe do Kiko foi embora e o Kiko foi embora Até o Seu Madruga foi embora junto com a bruxa do 71 E ninguém me chamou pra ir embora O Kiko falou assim ó Chavinho, quem é que me chamou pra ir embora foi minha mamãe E como eu não tenho uma mamãe, eu acho que eu não vou poder ir embora Porque daí ninguém lembrou de mim Eu acho que eu vou ficar aqui sozinho nessa praia E daqui a pouco, junto com os tubarão Junto com os passarinhos que foram mimis já que tá de noite Junto com as baleias e tudo mais Porque o Kiko foi embora hoje de mais cedo E ninguém veio me chamar A mamãe do Kiko veio e falou assim ó Kiko, vem cá, vem cá Que eu preciso que você vá embora E o Kiko estava preso ali em cima Daí o Kiko pegou, saiu correndo e foi embora Só que eu, não Ninguém me chamou Ninguém se lembrou de mim E todo mundo me abandonou aqui O Seu Madruga me abandonou A Chiquinha me abandonou Olha os passarinhos, eles estão dormindo na areia Tá, tudo bem Só que tem um problema Agora, eu não tenho como voltar embora Por causa que o Yoi me deu só uma passagem de vinda Ela me deu uma passagem de ida e de volta Somente de ida Então eu acho que eles queriam se livrar de mim mesmo Eu acho que eles não queriam mais eu na vila É, pode ser que seja isso Ai tá, deixa eu pensar Já como eu não tenho como ir embora Eu acho que eu vou construir uma casa pra mim Ou algo do gênero É, pode ser que sim Até os passarinhos estão indo embora E eu vou ter que ficar aqui Sozinho Solitário E perdido Tá, mas tudo bem Já como eles não quiseram minha companhia Eu acho que eu posso virar Amigo dos passarinhos E construir uma cabana pra mim aqui na praia Então eu posso morar aqui na praia E no verão eu posso vender Sanduixo de presunto E refresco É, daí no verão eu vou ganhar muito dinheiro Porque Quem vem de refresco da praia Ganha muito dinheiro E daí eu vou poder ter minha casa Daí eu posso um dia Talvez voltar pra vila E reencontrar todos os meus amigos Mas eu não sei porque eles não quiseram me levar Eu sou teu amigo do Kiko O Kiko tava com o Catapora Eu dei um monte de dica pra ele Pra ele parar de sair do sol Achei que eu também fui visitar no hospital O Inonho Eu até reparti meu sanduixo de presunto com ele Quando ele tava com fome E agora todo mundo foi embora E acabou me abandonando aqui Eu não sei o que eu faço Eu já tô perdido já Por causa que Eu não sei o que eu faço sozinho Eu sou só uma criança Tá, eu acho que eu vou tomar um pouco de banho de mar Porque é o que resta, né Já como eu vou fazer parte do bar Eu acho que eu vou ter que tomar um banho Então Põe Põe Tem um dos meus amigos Me quis por perto Eu acho que eu vou tomar um banho De mar Pra ver se eu melhoro E daí depois eu volto E penso o que eu faço da minha vida Por causa que meus amigos Eles não quiseram eu Perto deles não Olha Olha lá Tem um monte de baleia Nossa, tem um monte de baleia E um monte de tubarão Vou ter uma tataluga lá Nossa, será que eles vão querer ser meus amigos? Eu não sei não Por causa que meus amigos Meus amigos Mas de verdade Acabaram me abandonando E eu não fiz nada pra eles Nada Eu apenas cheguei até aqui Fiquei sozinho Brinquei E vi todo mundo ir E todo mundo foi embora Até mim E me danjaram aqui Acapulco sozinho Eu não sei o que eu faço Porque eu queria muito Voltar pra vila Lá tem o meu barril Lá tem meus amigos E tudo que acontece Acontece lá E agora Eu vou ficar aqui sozinho Por exemplo Olhando essa lua E até amanhã Tá Acho que eu preciso Deixar um lugar Pra vir dormir Porque como O hotel acabou Eu não tenho dinheiro Pra pagar não E daí eu vou ter que Deixar um lugar Pra vir dormir Será que eu posso dormir Aqui em cima? Eu acho que eu posso Dormir aqui em cima Não, mas aqui seria Um lugar muito estranho Pra dormir Por causa que aqui Às vezes Veio tubarão Até aqui Então seria muito Perigoso Tá Deixa eu pensar Pra lá Será que eu posso dormir? É Talvez eu possa Ó os passarinhos Tavam tudo escondidinho aqui Nossa Tem muito passarinho Será que você Dormir perto deles? Olha Eles abrem tudo Em carreirinha Olha que legal Eles abrem tudo Em carreirinha Ah tá Eu vou deixar eles dormir Porque Alguém tem que dormir Né? Alguém tem que dormir Deixa eu pensar Aqui na praia Não é um lugar bom Pra eu dormir Aqui pra cima Eu acho que eu vou ter Que dormir aqui Olha Aqui é o único lugar Aqui embaixo Ele não vai cair sereno E eu vou poder dormir Tá Então Praia Agora eu vou fazer Parte de você A gente vai ser Dois melhores amigos Muito amigoso Eu vou poder construir Minha barraca Por aqui Mas eu não queria Construir barraca Aqui Eu queria voltar pra vila Mas eu já como Eu não posso voltar pra vila Tá Já veio Pensa 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 Tá Eu acho que eu vou dormir Porque já tá muito tarde A lua já tá lá no horizonte E amanhã Amanhã eu vou ter que começar A providenciar uma casa Pra mim nova Já que todo mundo me abandonou aqui O que que estava certo Ninguém mais me ama na vila Ninguém sente minha falta E todo mundo vai embora Sem mim Tá Tudo bem Eu vou dormir aqui embaixo E amanhã eu vejo Se eu construo uma cabana Pra mim Ou talvez Eu saia andando Até achar outra vila Outra vila que me ame E que queira que eu passe Junto com eles Porque meus amigos Os meus amigos Me abandonaram aqui Foram todo mundo embora E acabaram me deixando Aqui sozinho Ah eu acho que eu vou ficar Abandonado aqui pra sempre Porque todos meus amigos Foram embora E só eu que fiquei aqui Picolé Picolé Cadê o picolé Picolé Chavinho Ah você tá aqui Chavinho Ah que susto Você viu o homem do carro de picolé Eu quero picolé Você viu o cara do picolé Não o cara do picolé Ele foi embora Por causa que todo mundo Foi embora Até o cara ali ó Lembra que tinha O kit de pesca ali Todo mundo foi embora Porque Ah Eu Todos te deixaram Você ficou sozinho Eu vou embora também Tchau Chavinho Não 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 O Inhoi volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu tô te trollando Eu tô te trollando Chavinho Eu Que Ah é que foi assim Olha O Kiko falou que Acabou a temporada de praia E daí todo mundo ia embora Só que daí ninguém me chamou pra ir embora Porque Eu não tenho mamãe E a mamãe do Kiko chamou ele Não sei o que Calma 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 É que assim ó A van é muito pequena Daí primeiro Vai em três Pessoal Vai em três rodadas de van A primeira Três o que? Rodadas de van? Rodadas Tipo As van vai ser Uou Assim Rodando Não seu bocó Não seu bocó Vai em três vezes Primeiro a van foi com a dona Flor Não Foi com a Clotilde Capruxa do 71 E o Seu Madruga Tá Depois a van voltou E levou o Kiko E a mamãe dele E agora por último Vai levar Eu, você e meu papai Ah então quer dizer que Ah é que o Kiko me falou Uma história diferente O Kiko falou que Era dividido em dois E que daí A mamãe dele Chamou ele pra ir embora Ele não sabia se eu ia embora não Então É dividido em três Porque por último Agora vai ir nós três Eu, você e meu pai Só que eu vim comer um picolé Dessa praia Que é muito bom E o vendedor não tá aqui Ah, ô, ô O Ionho A receita passou por aqui Ele falou assim ó Ô menino Tô acabando meu expediente Porque a verão acabou Você não quer ir ali em cima daquele morro Ver se ele não passou por ali? Tá aí Vou dar uma olhada Vou procurar ele Tá O nome do picolé O Ionho é bem doido Ah, mas ainda bem Que o Ionho Vem aqui e me chamar Senão eu ia ficar preso aqui Pra sempre E o Kiko me falou Que eu não ia ter três rodadas Cadê o Ionho? O Ionho sumiu Ionho, volta Você vai morrer O tubarão vai te comer Não, mas Se bem que o Ionho É muito grande Então talvez O tubarão Confundaria com uma baleia Tá, mas eu vou ter que esperar O Ionho voltar Pra saber que horas Que essa avó vai sair Porque eu não sei ainda Que horas essa avó vai sair Ai, tá Tudo bem Eu vou ficar aqui sentado Esperando o Ionho voltar Ionho Volta Ionho Chevinho 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 Eu rodei a pedaço da praia toda E não encontrei O homem do picolé Mas O Ionho Como é que você saiu por ali E voltou pra cá? É porque tem uma volta Dá pra dar uma volta ali É Ali é um lugar muito diferente Mas só que a gente tem que ir agora Porque senão a gente vai Perder a van Ah Tá bom Tá A van sai Que horas? A van vai sair daqui 20 minutos Chevinho Tá tudo arrumado aí, né? Ah Eu não tenho nada Então tá tudo arrumado sim Então a gente vai ter que ir de uma vez Senão a gente vai Tá, vamos logo Senão a gente vai ficar esquecido aqui Tá, tá Vai, vai, vai Vai na frente Vamos, vamos, vamos Eu não quero ficar sozinho nessa praia Tá, mas Calma aí, calma aí, calma aí E se a gente não conseguir chegar a tempo? O que acontece? A gente vai ficar pra trás E meu pai não vai lembrar da gente A gente vai ficar aqui que nem náufragos E a gente vai ter que escrever de madeira aqui Help Pra ver se algum avião Vê se a gente tá aqui Surpreso nessa ilha Ah, tá bom Então vamos lá Eu vou só pegar essa bola E a gente pode ir Deu, deu, deu Você pegou a bola Tá, tchau Ai, tá Tchau, praia Tchau, tchau, tchau Até ano que vem Vamos, iões Vamos Tchau